Aí galera, mostrar aqui um articulado da Marco Polo 2021, fazer a apresentação aqui rapidinho para vocês, eu já vou começar lá de fora que a gente sempre faz a vistoria dos pneus, eu vou fazer um teste com ele agora, vou mostrar que a suspensão está tudo a ar, o elevador deste carro aqui é padrão, porém se vocês repararem ele diminuiu, está praticamente o tamanho da cadeira de roda, eles aumentou a porta, porém o elevador ele ficou bem pequeno estreito o tamanho de uma cadeira de roda, que eu não gostei muito deste carro, é essa parte aqui, a parte do meio, a roda bem coladinha lá no moitão, quase não dá para você ver a bolsa, eu acho que aqui vai ter um possível, essa sonfona ficou bacana, pode ver o material bem mais resistente do que a outra, feita de alumínio, nós estamos com várias máquinas dessa aqui, só que eu estou apresentando somente essa, porque eu vou sair com ela agora, para ver que o pneu está zero bala, só veio o da fábrica mesmo, agora a gente vai fazer um teste na BR para poder estar ferindo o veículo, que a gente vai levar para poder conferir o tacom, a porta traseira ela é padrão da do meio, porém não temos coisa, aqui o farol, muito bacana tá, farol bacana, tá vendo, o design, um modelo bem bem legal, esse carro aqui, o motor MC de bens, como todos já viram, Marco Pola, traseira ó, muito bonita, é um veículo de ar condicionado, é articulado né, aquele famoso miocão, traseira bacana, nós estamos sem praca, mas vocês estão autorizados a sair, e aqui gente, mostrar vocês aqui ó, o motor, tá, ele funciona já totalmente diferente, olha só, ele funciona com essa correia, tá vendo, uma, duas, três, quatro correia ó, uma, duas, três, quatro, cinco correia, e nós tínhamos articulado que funcionava com três correia, esse é com cinco correia, observa que o reservatório de água é bem transparente, bem bacana, tá, o filtro, tá vendo que tá tudo novo, zero bala, gostei muito, que o filtro também já fica aqui em cima, ó, o motor ele fica um pouco mais baixo do que, do que os outros articulados, tá vendo, observa que o motor tá bem lá embaixo, vou fechar aqui, ó, o que eu também gostei muito é esse aqui ó, muito bom pra fechar, tá vendo, os pistão bem bacana, e o fecho dele também ficou bacana, ó, não é agora aquela tampa de puxado do articulado normal, esse aqui você pega, bota e trava, temos uma sábia aqui, mas nós não tão utilizando, né, porque tem que abrir toda hora, observa aqui que nesse articulado aqui mais velho, você tem que só puxar, ó, você puxa, queria mostrar a diferença do motor pra galera aí, tá, que esteja vendo, esse aqui é um articulado é 2008, olha aí, que ele funciona com uma, duas, três correias, o de lá funciona com cinco, esse sistema de refrigerador, o de lá é diferente, o reservatório de água, olha esse aí, ele é menor, e ele é, não, todos eles são assim, o outro é bem mais bacana, o filtro, o espaço do de lá, tira tempos, bussolongo, VI, a diferença do articulado aí 2021 da Mercedes-Benz, pro articulado da Mercedes-Benz, isso aqui é carroceria buscar, 2008, mas aí é bacana, gente, olha aqui, normal que nem o outro articulado mesmo, tão rodando aqui a parte de fora, observa que nesse outro lado do pneu ficou bem encostadinho, ó, não tá dando pra ver as bolsas de ar, eu tô tirando, tiratema de dois articulados, esse outro articulado, ele tem mais espaço aqui embaixo, ó, observa, e outra coisa, eu mostrei pra vocês lá, é a resistência do articulado 2021 pro 2008, se você observar que não dá pra vocês ver, que esse material, ó, você pode ver que é um material mais fraco, aí é muito bacana aí, a plataforma do 2008, ó, é uma plataforma bem pequena, tô fazendo, é bem menor do que a plataforma do Coja, a roda é padrão, vou mostrar aqui o painel de 2008 da Marco Polo, tirar tema aí pra galera, esse é o painel, vou tá ligando aqui agora, painel do Buscar, mas esse carro aqui é um Mercedes-Benz, né, aí no caso o design do painel deles todos são iguais, esse aqui, ele é um veículo, é, 2008, conforme eu tinha mostrado pra vocês, 2008, e eu tenho alguns veículos desse 2007, vou mostrar aqui rapidamente, é, nesse veículo, o farol, tiratema, olha só o farol, o design desse farol 2021 do articulado, e o design do farol, né, totalmente diferente, né, nem se compara, né, galera, é, outra coisa que eu queria mostrar, nós estamos com várias máquinas, a entrada, olha a entrada desse 2021, tô tirando um tiratema, e olha o espaço da cadeira desse carro, e aqui nós estamos no nosso painel do 2021, ele é Mercedes-Benz, ó, acendeu lá a Mercedes-Benz, bem bacana, tá, pode observar aí, o KM, o KM percorrido aí do, do carro, tá vendo, tá lá, 515, foi só o que veio da fábrica, os botões, né, mas o mais importante do carro, pra nós motoristas, além da potência, é isso aqui, é o espaço da cabine do motorista, e a direção entre o volante, né, e a barriga, nós precisamos desse espaço aqui, esse carro aqui, ó, ele já não tem roleta, pode observar aí, ó, ele não tem roleta, ele é um carro de ar-condicionado, não tem janela, janelas são todas fechadas, ó, o, a, eu mostrei pra vocês que é mais resistente, ó, você pode ver a diferença, não é só por ser novo, lá atrás tem mais cadeira, tá vendo, e nem barulho ele faz, a diferença do aquele lá, que é o que, o 2008, 2007, ó, que ele tem, parece que tem um motor de geladeira lá atrás, um pouquinho de cadeira, e aqui, ó, o motor dele já é mais centralizado, embaixo, é bem perfeito, vocês viram que eu mostrei lá, que o motor dele fica bem lá embaixo, né, desse carro 2021, que proporciona botar as cadeiras tudo retinho, e outra coisa, a capacidade desse carro aqui, ele é o mesmo tamanho, mas a capacidade de pessoas é melhor do que as outras, aqui também, ó, o espaço do cadeirante, do cão guia, é bem bacana, tá galera, ó, só a cadeira de roda aqui, que você pode ver, que entra a cadeira de roda bem apertadinha aqui, que é diferente lá do nosso outro ônibus lá, e aí é galera, mostrando aí pra vocês vocês aí, né, muito bacana, é, vou mostrar agora aqui, esse carro, né, a parte do motorista, ó, 2008, 2007, ó, ela é pequena, e, olha lá, aquela capacidade que eu te falei, porém, a parte do cadeirante é um pouco maior, e aí galera, eu vou abrindo aqui, esse carro aqui, ele é um carro mais antigo, e ele tem, ele tem, é, no caso, ele tem, é, cadeira de cobrador ainda, você pode observar que lá, nós não temos cobrador no Espírito Santo, esse não é de ar-condicionado também, né, tá mais pra um museu, né, do que pra um, pra um veículo, né, até uma vergonha a gente falar que isso aqui transporta pessoas aqui no Espírito Santo, né, porque o povo paga uma passagem, é, cara, né, e tava tendo um serviço, um desserviço, e esse, e esse carro aqui é tudo que o motorista sonhou e tudo que os passageiros merecem, até mais, né, vamos lá, e a capacidade desse carro aqui, de pessoas, é menor do que a capacidade daquele lá, tá galera, e aí venhamos, mais uma vez, eu tô indo, né, trabalhar, queria desejar a todos aí, um bom dia, gostaria de agradecer aí todos que têm nos acompanhado, e nós vamos tá sempre postando aí novos conteúdos, obrigado.